A CPI do MEC para apurar fraudes na gestão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, pode ser instalada nesta semana. Ontem, o ministro da Justiça, Anderson Torres, negou ter tratado com Jair Bolsonaro sobre qualquer operação da Polícia Federal. A declaração se deu depois de Milton Ribeiro relatar em conversa com a filha, ter falado com o presidente que, segundo ele, tinha um pressentimento a respeito da operação. A gente tem mais informações chegando ao vivo, direto de Brasília. Fala aí, Natália Paz, bom dia. Oi, pessoal, muito bom dia para vocês, uma ótima semana para quem está nos acompanhando. A gente volta a falar de CPI porque deve ser apresentado amanhã, terça-feira, no Senado Federal, esse pedido, esse requerimento de criação da CPI do MEC, com 28 assinaturas até o momento, uma a mais do que o mínimo necessário de 27 assinaturas, justamente após o surgimento de novos áudios gravados pela Polícia Federal com a autorização da Justiça. A dúvida agora sobre o funcionamento dessa comissão está relacionada à autorização por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e também com o período eleitoral. Lembrando justamente que gravações mostram conversas do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, com familiares dele, citando uma possível operação da Polícia Federal 13 dias antes da operação que foi realizada aí na semana passada. Entre as ligações interceptadas com a autorização da Justiça está uma conversa de Milton Ribeiro com a filha dele. Lembrando que nela o ex-ministro cita um telefonema que teria recebido do presidente Jair Bolsonaro e que diz justamente que o presidente tinha um pressentimento. Vamos lembrar desse áudio. Hoje o presidente me ligou, ele está com um pressentimento novamente, que eles podem querer atingi-lo através de mim, sabe? É que eu tenho mandado o versículo para ele, né? Ah, ele quer que você pare de mame, faz? Não, não, não é isso. Ele acha que vão fazer uma busca e apreensão em casa, sabe? É muito triste. Então, bom, isso pode acontecer, né? Se o rei disse, né? Mas não é porque, meu Deus. Ah, pai, essa voz não é definitiva. Eu não sei se ele tem alguma informação. Eu estou te ligando no celular normal, viu, pai? Ah, é? Ah, então a gente falta, tá? Bom, ontem, domingo, o ministro da Justiça, Anderson Torres, negou pelas redes sociais que tenha tratado de operações da PF com o presidente Bolsonaro durante viagem à Cúpula das Américas nos Estados Unidos. Já o presidente Bolsonaro saiu novamente em defesa de Ribeiro, dizendo que não há o mínimo indício, o menor indício, de que Ribeiro tenha cometido algum crime. Fora tudo isso, para a gente finalizar, de acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, Wesley Costa de Jesus, genro do pastor Gilmar Santos, recebeu R$ 17 mil em negociações de um evento com a presença do então ministro da Educação, Milton Ribeiro, no interior de São Paulo, mostrando o possível preço das operações de tráfico de influência que recaem sobre o ex-ministro.